Música Quem conhece o Marley? Então conheço o Marley, é um amigo, tá? E se Deus permitir durante a pregação vou contar Deus usou ele Deus tocou nele Eu estava 17 dias internado, esquecido E eu não liguei pra ninguém Botei no Facebook, quem pode me ajudar? E ele, meu amigo, tô triste com você que você não me ligou Foi assim mesmo Sem interesse nenhum Sem interesse, nunca me pediu nada Nunca falou nada sem me dar alguma coisa Faz isso por mim E na mesma hora ele ligou Fez as ligações em 3 dias Por causa da burocracia Que se não fosse isso seria antes Eu tava internado numa clínica particular Na Tijuca E fiz a cirurgia porque eu tava Entre a vida e a morte Com dois infartos no peito E hoje eu tenho dois stands na artéria E tô melhor do que antes Tô que nem criança, varão Tô pisando na cabeça da serpente Com os dois pés Sem bambiar e sem dobrar o joelho Alaba, canto ele Expectações e possibilidades Não precisa de perder a vida Fonte a mentira Pai E aí I'm Gonna Take You Home Do What You Do To Me Come be my roller coaster Got to Where We're Supposed To Be Tchau, tchau